Boa tarde, eu venho aqui falar-vos de um tema que na sociedade costuma evocar e convocar muitas opiniões, muitas posições e que é o crime. Mais concretamente eu venho a falar-vos dos porquês de fazer intervenção psicológica com pessoas que cometeram crimes, em particular crimes violentos ou contra as pessoas. E para fazer isto eu começo do meu título com esta expressão do acreditamos no Pai Natal. E porquê? Porque na verdade é bastante isto que nós sentimos que parece ser aquilo que acreditam muitas pessoas relativamente àquilo que nós fazemos e é mesmo isto que nós chegamos a ouvir quando implementamos este tipo de intervenção em alguns meios, nomeadamente o contexto prisional e até por parte de agentes que estão na primeira linha daquilo que é a execução das penas e portanto da ressocialização das pessoas. E eu vou sublinhar esta ligação que intencionalmente estabeleci entre execução de penas e ressocialização das pessoas. E com isto vou fazer um recuo que considero necessário ao contexto jurídico que nos rege a todos. E relembrar aqui, ou mesmo evocar de novo, que ao contrário daquilo que pensa grande parte da opinião pública e mesmo grande parte das pessoas que estão a cumprir uma pena, que efetiveram um crime, não é? Cometeram um crime. O nosso sistema penal é o sistema humanista. Isto quer dizer que as penas em Portugal, ao contrário do que acontece em outros contextos, não servem para castigar ou para punir a pessoa que cometeu o crime, mas sim para prevenir a ocorrência de novos crimes através da ressocialização do agente que os cometeu. E isto concretiza-se por uma série de princípios legais muito interessantes e muito importantes, como por exemplo o indúbio para o réu, que quer dizer que, havendo aqui uma dúvida razoável, não podemos condenar uma pessoa. Ou, quer também dizer que só condenamos alguém em Portugal quando há uma segurança bastante forte na sua culpabilidade. E aqui, mais uma vez, contrário ao que acontece noutros contextos, como é o exemplo dos Estados Unidos, onde nós sabemos até por provas da ADN que surgiram posteriormente que muitas pessoas já foram condenadas sendo inocentes, nomeadamente condenadas à pena de morte. E aqui eu vou-me suspender um bocadinho, aqui na pena de morte, começando ou continuando a contextualizar aquilo que é o nosso contexto legal, nesta lógica daquilo que podemos e não podemos fazer às pessoas que cometeram crimes, para um pouco mais tarde chegarmos àquilo que devemos e não devemos fazer com elas. Então, pegando aqui nesta temática que conselho tão importante, relembrar, desde logo, que Portugal foi nesta matéria pioneiro, tal como tem sido, aliás, a uma série de políticas sociais e, portanto, foi o primeiro país a abolir a pena de morte no mundo. E nesta lógica, continuar por pensar um bocadinho nesta pena, porque, se quiserem, ela é alguma coisa que permanece, de alguma forma, nos discursos de alguns grupos da nossa sociedade, mais conservadores, mais punitivos, como uma espécie de solução milagrosa que deveria ser repensada para resolver, nomeadamente, algum tipo de criminalidade. E, portanto, pensando a esse nível e começando, desde logo, por um argumento mais humanista, se quiserem, qual é o sentido de um Estado passar uma mensagem, de um comportamento ser inaceitável e depois concretizar esse comportamento com os seus cidadãos, mesmo que eles tenham feito alguma coisa que é também inaceitável? Mas como é que se pode responder inaceitavelmente perante alguma coisa que é inaceitável, não é? E qual é a consistência desta mensagem? Mas, para além desta questão humanista, se ela não for suficiente para vocês, para mim seria, mas se ela não for suficiente para vocês, vamos pensar, então, nos dados, não é? Porque estas questões são de dados que se tratam, é de ciência, não é de crenças, seja no Pai Natal ou seja noutra entidade. Então, vamos ver o que é que nos dizem os dados. Efetivamente, ao contrário do que pensa grande parte da opinião pública, a pena de morte não é eficaz na prevenção de crimes. Há muitos indicadores para explicar os porquês. Disto, eu trago-vos aqui três. Primeiro indicador, se nós observarmos, os Estados e os países onde há pena de morte não têm menos crimes violentos e, nomeadamente, menos homicídios. Pelo contrário. Segundo indicador, quando nós comparamos o período que está antes e depois da abolição da pena de morte, não ficamos com a noção de haver aqui uma diminuição ou uma diferença significativa entre estes períodos. e, pelo contrário, quando se restaura esta pena de morte que já aconteceu em alguns países, também não me parece haver uma diminuição dos homicídios. Terceiro indicador, quando nós comparamos o período que antecede e sucede execuções altamente mediáticas, ou seja, a concretização visível desta pena para outras pessoas, não há, em cidades altamente violentas, em contextos altamente violentos, não há diferenças. O que, entre outros indicadores, nos traz aqui a noção de que ver o Estado a matar outra pessoa, ver a pena de morte a concretizar-se, não assusta potenciais homicídios. Tudo isto foi sumariado num estudo que abarcou 14 nações e que, basicamente, veio concluir, de uma forma muito robusta, que a abolição da pena de morte não aumenta o cometimento de crimes violentos até pelo contrário, ok? E porquê? Porquê que será que a pena de morte não funciona para dissuadir o cometimento de homicídios e de crimes violentos? Há muitas razões, eu trago-vos duas. A primeira é que, de facto, a maior parte dos homicídios tende a ser um crime passional, ou seja, carregado de motivações emocionais muito fortes, onde a racionalidade não consegue ter um poder inibitório, ok? Portanto, as circunstâncias são tão fortes, que inibem a racionalidade, e, portanto, não há capacidade de antecipar as consequências para aquele ato, dada a carga emocional tão intensa. Por outro lado, são circunstâncias que estão estruturalmente muito ligadas a experiências adversas, no geral, a maltrato, a condições socioeconómicas estruturalmente muito debilitantes, ok? Muito debilitadas, muito frágeis, muito vulneráveis e, mais uma vez, isso não tem um poder, no fundo, de conseguir antecipar as consequências e, portanto, não são, de facto, permeáveis à ameaça da pena de morte. E, o mesmo, se quiserem, podemos transpor, ou podemos refletir da mesma forma, para penas de prisão mais longas e mais severas. Portanto, pensando nessas, e no que nos dizem os estudos, acerca dessas questões. Efetivamente, investigações que têm aqui agregado outros estudos, como sejam meta-análise e revisões sistemáticas, têm mostrado que a prisão, apesar de não ter um efeito único para todos os reclusos e reclusas, tendem a diminuir mais a reincidência do que outras medidas, por exemplo, não detentivas, ok? Por outro lado, a prisão parece estar também relacionada, ou as prisões até mais duras de serem experienciadas, tendem a estar relacionadas com o efeito criminógeno. Ou seja, parece que as experiências psicológicas, sociais que reclusos e reclusas vivem nas prisões, tendem a aumentar-se a sua propensão para o crime, em vez de diminuir. E porquê? Porque é que isto acontece também? E, efetivamente, aquilo que os estudos nos vêm mostrando é que há uma alta correlação entre as experiências de maltrato e crime. Portanto, efetivamente, o maltrato, a negligência, tendem a ser fatores de risco para o comportamento de crime, nomeadamente pelo comprometimento de uma série de esquemas, de uma série de reportórios comportamentais, de cognitivos, e que, nomeadamente, estes indivíduos têm como déficit ao nível do autocontrolo, ao nível do controle emocional. As prisões, também, enquanto circunstância, acabam por, por exemplo, ao nível da ineficácia de penas mais longas. Penas mais longas vão aqui comprometer mais a estabilidade da vida dos indivíduos. E a estabilidade da vida dos indivíduos comprometida, obviamente, que tem um reflexo ao nível da sua reinserção. Por outro lado, dentro das prisões, tende a ocorrer aquilo que é um fenómeno que na literatura surge, muitas vezes, como uma socialização que dessocializa. Ou seja, a adaptação ao meio prisional muitas vezes vem reforçar uma série de esquemas dos indivíduos antissociais que nós queríamos exatamente desconstruir com as penas. Ok? Portanto, por tudo isto que apresento aqui, serão as penas de prisão as melhores soluções? Serão as sanções penais a melhor resposta ou a resposta que deve ser pensada como única resposta? E serão as penas mais longas, mais severas que responderão a estas necessidades? Portanto, mais uma vez, aquilo que nos dizem os estudos é que não. Ou seja, aquilo que devemos pensar são intervenções multifacetadas que contemplem exatamente estas necessidades que eu acabei aqui de elencar e muitas outras que poderia elencar também e não experiências de diversidade e de estresse que venham ainda a vincar mais estes esquemas e que coloquem os indivíduos em situações de estresse a diversidade de sobrevivência que acionem muito mais os seus esquemas de resposta a esta sobrevivência e esquemas de ataque defesa do que acionarem neles a sua disponibilidade e os seus recursos para a mudança psicológica que é isso que queremos promover para haver uma efetiva ressocialização das pessoas. Portanto, comprovada aqui a ineficácia da pena de morte e de penas de prisão mais duras e mais severas comprovada aqui a desadequação destas penas com os nossos princípios humanistas e até o efeito criminoso das penas de prisão fará sentido continuar a considerar as sanções penais como a única resposta para as pessoas que cometeram crimes mais uma vez recorrendo aos estudos a resposta é não portanto, aquilo que a literatura nos mostra é que as sanções penais ou seja, a censura deve vir acompanhada se não substituída em alguns casos por intervenção psicológica e que intervenção psicológica é esta? Uma intervenção psicológica que se reja pelos princípios que a teoria nos diz que funcionam nomeadamente que se adeque e que tem em conta os riscos que as pessoas acarretam as necessidades que elas apresentam ou seja, os déficits que podemos intervir nos quais podemos intervir para diminuir o seu risco de voltar a cometer crimes e a sua responsividade ou seja, as suas circunstâncias que vão aqui interferir com a capacidade de resposta à nossa intervenção. Por outro lado, uma intervenção que ao contrário destes ambientes hostis promova a dignidade humana que promova a aquisição por exemplo de autocompaixão que se reflete necessariamente na compaixão pelos outros porque é isto que nós queremos é que as pessoas no fundo façam uma reconstrução cognitiva que passem a ver o crime as suas circunstâncias as vítimas de uma forma diferente. Ok? E para terminar a minha apresentação eu lanço-vos aqui um desafio e depois lanço-vos uma questão. O desafio é e eu coloco este desafio sempre aos meus grupos o desafio é que se questionem permanentemente se as posições que vocês têm em relação às matérias nomeadamente das matérias sociológicas e psicológicas têm mais a ver com aquilo que vocês acham ou com aquilo que vocês sabem e fazerem este filtro ativo porque estas matérias nomeadamente o crime mas muitas outras da psicologia são muito dadas a achaísmos mas efetivamente não estamos no campo da crença nem no pai natal nem na identidade estamos no campo da ciência dos dados empíricos dos dados que podem ser analisados pensados refletidos e é aí que devemos estar ok? Por outro lado terminar aqui com uma questão antecipando já algumas críticas que eu sei que eu conheço que muitos grupos mais conservadores e punitivos costumam trazer aqui que é o repensar a importância das percentagens de eficácia ok? E para isso vou-vos trazer aqui um exemplo da medicina quanto aqui alguém sabe qual é a taxa de sobrevivência a um diagnóstico do cancro do pâncreas? Tipo 30% 20% 5% 5% e não é por isso que nós não vamos defender a importância de tratarmos as pessoas que têm cancro de pâncreas certo? Igual para o crime diria eu ok? Onde as taxas de sucesso são bem mais animadoras do que 5% está bem? A bem da sociedade de todos nós enquanto potenciais vítimas mas a bem dessas pessoas também do seu futuro do seu potencial de reconstrução porque as pessoas não são aquilo que elas fizeram a sua identidade não se encefa no ato que elas cometeram por pior que ele seja e termino mesmo com uma frase que eu gosto muito Be hard on the problem not on the person Muito obrigada pela vossa apresentação